Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia de desafio do Natal E nós vamos sortear pra saber quem é que vai participar, tá certo? Eu começo! Tá, tudo bem A Belinha! Ah, que legal, Joquina Lembrando que pode ter qualquer pessoa do canal da Belinha ou qualquer vilão também, tá? Vamos lá Ah não, a Pini Minha vez Ah, eu quero desistir disso A rapina Não pode desistir, pode desistir Vai ter que ser, né? Vamos lá Vamos ver o que vai dar Então eu e a Bia seremos novamente as juradas É isso aí E vamos ver qual vai ser o melhor enfeite de Natal E vai ser com chocolate Chocolate E o primeiro vai ser um chocolate de Papai Noel E vamos ver quem vai decorar melhor E olha só, as duplas já estão formadas Eu fiquei com a Bocaquina É, infelizmente Vai mais pra lá Vai pra casa? Sem briga, sem briga Ah, é Natal Bom Ah, eu espero pelo menos que eu faça o meu trabalho Ah, você também Ah, não, Pini Que tal ver a bolinha? É, minhas cores de Natal Ela é rocha de Natal Bom, enfim Olha só, tem muita coisa aqui E eu e a Bia seremos as juradas pra ver quem vai enfeitar o melhor Papai Noel A gente já sabe o que vai valer Eu já também Eu também Eu já tenho uma ideia Toda pronta Eu também Eu também Então podem começar Valendo Bom, gente A gente vai começar colocando aqui uma caldinha de morango no gorro, né? Bem interessante E vocês, meninas? É Nós vamos colocar granulado vermelho aqui no chapéuzinho E que foi isso que vocês botaram? A gente colocou creme, né? Foi, a gente colocou creme branco E vocês? Vão fazer o que? Creme branco também Não, a gente vai colocar vermelho aqui na touca Eu entendi Bom, as únicas que colocaram uma calda diferente no gorro foi a Belinha e a Diorquina Olha só que interessante as meninas estão colocando aqui E tá ficando interessante É uma base diferente Elas colaram granulado com a calda de morango Vai dar um sabor gostoso E aqui, vamos ver Bem interessante E eles aqui continuam vários Todos fazendo aí trabalho em equipe Sabe por quê? Eu e a Diorquina, a gente colocou calda de morango? Hã? Porque a gente sabe que vocês vão Hum, interessante Querendo agradar as juradas Gostei A Pena e a Alequina fizeram aqui o gorrinho azul e rosa nas cores da Alequina Senti que tem um pouco do dedo da Alequina aí O Coringa e a Rapina deixaram branco Tradicional a cor do bom velhinho Ainda não terminou Tá bom Acabei E Belinha e a Diorquina estão botando o verde Papai Noel da Rapina e do Coringa O da Alequina e da Penny E o da Belinha e da Diorquina Estão bem diferentes Dá pra ver então Que dá pra cada um aí usar a sua criatividade E fazer do jeito que melhor achar E vamos ver agora o chocolate das equipes Das duplas Esse aqui Hum, interessante Bonito, criativo Papai Noel da Diorquina e da Belinha Elas fizeram até roupinha Esse negócio verde é o quê? É o cachecol Ah, no frio É muito frio onde ele mora Gostei Esse branco é as luvas? É É Ficou muito bonito Bem criativo Cuidado pra não cair Gostei Interessante Achei bonito Os olhinhos, a boquinha Dá pra ficar aí Aqui, ó Gostei Derrubou Muito bem Agora vamos para o chocolate da Penny e da Arlequina É A gente colocou vermelho Que é do Papai Noel e é minha cor também Rosa e azul também Personalidade, gostei Fizemos um lacinho, tipo uma gravata E colocamos uns estrelinhos Uns estrelinhos que representam o Natal A noite natalina E vocês fizeram diferente, né? Vocês usaram corante pra fazer os olhos e a boca Isso Interessante Agora vamos para o Coringa e a Rapina Eu quero começar falando que aquelas pirralhas imitaram a gente na cor dos olhos Sério? É Você chamou sua filha de pirralha Interessante Ele é competitivo Segundo Detalhe importante As outras duplas não cobriram as laterais E nós cobrimos Tanto da barba como da touca Capricharam É E eles realmente foram os primeiros a usar o olhinho e boca É verdade E aqui nós colocamos o branco pra representar a neve E esse aqui pra representar a luz do Natal Fezinho E um presentinho E um presentinho Fez É Eu achei muito interessante E eu e a Bia já voltamos com o resultado Bom pessoal, tá muito difícil e a Lua gostamos muito de dois Que foi o do Coringa e da Rapina e da Belinda de Aquino Sim Tá muito difícil escolher É Então o que nós vamos fazer? A Bia vai votar em um e eu vou votar em outro Isso Porque os dois estão muito bonitos igualmente Igualmente Sim Então Eu posso votar no Coringa e na Rapina Pra não falar nem que eu roubei por conta da Belinda Tá Eu vou votar na Belinda Combinado Então vamos lá galera Se vocês concordam Coloca aí nos comentários Mas é porque realmente eu acho que foram os dois mais bonitos E não dá pra escolher um só Vamos lá Deixa eu até mostrar os três juntos Que a gente ainda não tinha mostrado Por que esse Papai Noel é o Intratron? O nosso é assim Ah, o prato deles é diferente Ok Bom, e aí Bia? Pode dar o seu voto Bom, eu vou votar no da Belinda da Jorquina Porque eu achei que ficou muito criativo Elas terem tido a ideia de fazer a roupinha E ficou igualzinho, muito parecido Então é o Papai Noel completo E eu gostei muito até, olha Do sorrisinho que eles fizeram aqui Ah, não sei não Ok Agora é a vez da minha votação Calma, não briguem É, calma aí E, bom Eu vou votar No Coringa e na Rapina Porque eu achei muito interessante Achei muito bem produzido E a Penny? Eles pensaram em... A Penny? Perdeu O da Penny tá parecendo um panda Olha isso aqui Uma boneta, na verdade Aqui, ó Tava parecendo um ursinho panda, gente Com cabeça de Papai Noel Não gostei Não ficou tão legal assim E o meu segundo lugar seria... Nem é segundo, na verdade Porque eu fiquei bem em dúvida entre um e outro Eu fiquei muito em dúvida entre esses dois Porque eles fizeram um bom trabalho aqui, né? É, então decidimos que a Bia votaria em um E eu votaria em outro pra empatar Já que os dois foram muito bons A galera de casa desempata É isso, exatamente Calma, agora tem o segundo, né, Lua? E agora vai ser a rodada final Ou a Arlequina e a Penny vão empatar com vocês Ou um de vocês dois vai ganhar Ah, tem outra rodada? Tem E dessa vez é um... Pega lá, Bia! Pega lá! E a próxima rodada é um boneco de neve Vamos ver o que as duplas vão conseguir fazer com o boneco de neve Vamos lá Temos aqui a primeira dupla Vocês já fazem ideia do que vocês vão fazer? Fazemos uma vez Então vamos dar isso Tá bom, então podem começar aí E temos a segunda dupla E aí, vocês já decidiram o que vocês vão fazer? Ainda não É, ainda não Mas vai dar certo Eu acho É, não, tá bom Você não se dá muito certo com essa aqui Não, com você, né? Tá bom, então E aqui, ó Nós já decidimos o que vamos fazer Ó, até que a Rapinha e o Coringa fizeram uma boa dupla Olha só Eles foram os primeiros a começar É A gente só tá tirando esse aqui Pra poder fazer a outra parte Mas depois a gente vai colocar de novo Hum, tá bom E as equipes terminaram Vamos ver aqui o da Rapinha e do Coringa Fizeram um marco de neve Ó, marco de natal e ainda botaram a estrelinha lá em cima, hein? É Neve Neve, muita neve Neves voando Achei, achei legal É Como diz a Pene, dá pro gasto Vamos ver agora o da Pene e o da Arlequina E o nosso não só deu pro gasto como ficou lindo Ah, eu amei É, aqui é a criatividade E as neve Gostei 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 Todos os três estão muito bonitos É, todos pra cá Bacana Ah Ah, aqui caiu Ah, interessante Bom, enfim Mas nós já temos o nosso resultado E pode dizer, Bia Que eu e a Lua decidimos votar no boneco de neve da dupla Vai, Lua Vai, Rafa Ai, que demais Coringa e Rafa Nossa, ainda nós ganhamos É Vocês ganharam as duas rodadas, então Qual é o prêmio? Muita comida, né? É Os parabéns dos inscritos Mas ainda temos a votação dos inscritos Então, se eles quiserem Eu não tenho rapina até agora pra nada Cala a boca Eles vão voltar pra gente também É isso aí Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta se vocês gostam de desafios assim E até amanhã Às dez e meia da manhã Aqui na canal da Belinha Tô dizendo Tô dizendo Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Ei Você Continue assistindo o canal da Belinha E Aperte no deciso Esses dois vídeos E Não se esqueçam de Me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você Eukolos E aí E aí E aí E aí